Só, você tá acompanhando aqui o alerta, em Alfenas, agentes penitenciários encontraram três celulares dentro do presídio. Segundo informações, um detento que estaria com os aparelhos foi identificado e os celulares foram apreendidos, levados para a delegacia. A polícia informou que os aparelhos estavam em um buraco na parede do banheiro. Então, eu vou falar o quê? E é que vocês querem que eu fale disso, hein? Vocês querem que eu fale o quê? Se ali é um lugar que não pode entrar e entra, eu vou falar o quê? Então, meu amigo, doa quem doer, porque o que eu vou falar?